Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. A parte de Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Aqueles que estão chegando, meu nome é Iraides. Gratidão a todos que estão aqui. Pessoal, o vídeo de hoje é como vocês já estão vendo aqui. Estou narrando esse pedacinho de vídeo aqui para chamar vocês para me acompanhar para um passeio em meio à natureza. Pegando o cajuzinho, o piqui, mostrando um pouco das nossas belezas do nosso Goiás que temos. Ele é rico em bastante matéria. Assim, tem bastante frutas, bastante coisas, como eu já estou mostrando aqui para vocês. Vai ter banho de rio, vai ter pegando chaboticaba com vocês, caju. Vai ser um passeio muito gostoso, relaxante. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês já gostaram, deixe o like, curte, compartilha. Comentem aí o que vocês achou. Minhas irmãs vão estar comigo, um passeio muito bom em família, tá? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Quis compartilhar com vocês porque foi muito relaxante para mim. Acredito que vocês vão gostar também e vocês vão ver também, aqueles que não são daqui, como o nosso Cerrado Goiano é rico em tanta coisa boa que temos para mostrar. Olha só o pé de cajuzinho do Cerrado, que coisa linda, bem carregadinho, gente. Foi um dia maravilhoso. Eu e minhas irmãs, minha sobrinha, tá? Então espero que vocês gostem aí, tá bom? E vamos lá ao vídeo. Olha só, pessoal, o tamanho desse pé de caju, com tanto de caju, ó. Minha irmã tá aqui tirando aqui, aqui tirando aqui, olha só. Que tem muito pé de caju e piqui. Olha. Olha, pessoal, a florzinha do caju, do caju não, do piqui, né? Do nosso Cerrado aqui, ó. Nosso Cerrado Goiano. Já tem uns que tem bastante piqui no pé e outros estão assim, ó. Olha. Tem muito pé de piqui, pessoal. Vamos passear, aproveitar aqui, para desestressar nessa natureza. Aqui, ó, cheio de piqui. Vendo? Minha irmã, meu sobrinho, lá na baixada, lá embaixo, pegando caju. Olha lá, pessoal. Aquele pé tá carregadinho lá, ó. Eu vou lá filmar. Minhas irmãs já estão indo ali, gente, ó. Ai, que bom esse passeio. Isso aqui é pé de baru. Quem conhece aí, pessoal, isso aqui é pé de baru. Olha como tá carregado de piqui, gente. Baru e piqui. Frutas do Cerrado. Olha só, pessoal, já tô aqui, já, ó. Olha o tanto ali, ó. Olha só os cajuzinhos. Nosso Cerrado Goiano é rico, né? Muita coisa. Muita fruta, muita... Olha o tanto de pé de piqui. Bastante. Vou mostrar o pé de mangaba ali para vocês. Olha só, pessoal, isso aqui é um pé de mangaba. Não sei se dá para vocês verem. É a nossa fruta do Cerrado, ó. Olha. Não dá para ver, mas tem, pessoal. Aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Tem. Eu mostrei um ali. Ali é o pé de baru, ó. Minha sobrinha tá aqui e mostra as frutas. Aqui. Olha aqui, pessoal, a fruta, ó. A mangaba. Bem aqui, ó. Tá vendo? Se ela tá um pouco escura, ó. Aí, ó. Olha só, pessoal, o piqui roxinho no pé, ó. Vocês vêm aqui, ó. Olha o tanto aqui, gente. Vai dar muito, né? Ó. Olha só o tanto aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhoso. Levar vocês para passear comigo aqui. Olha quanto piqui, ó. Muito piqui. Vai dar demais. Quem gosta de piqui aí? Eu amo. Olha, gente, que lugar lindo. Canto dos pás, das cigarras, né? Olha só. Lindo demais. Olha, pessoal. Lindo. Muito lindo, né? Muito piqui. Olha só, pessoal, o esterco. Nós aqui tudo namorando o esterco na beira da estrada. Olha o tanto. Eu e minhas irmãs namorando aqui querendo pegar. Gente, olha o tanto. Moidinho já, ó. Deve ter derramado de algum carro. Olha, pessoal. Isso aqui é a semente do baru. Que tem a castanha, né? Que a gente come. Nossa, errado. Olha aqui, pessoal. Ó. É esse... Aliás, não é esse pé. Aquele pé ali, ó. É aquele pé ali, ó. Verdinho. Aqui, pessoal, já é o pé de Jatobá, ó. Tá vendo? Quem é que conhece aí? Nosso Cerrado Goiano. Tem bastante fruta. Olha só, pessoal. Que lindo lá a barragem do rio Curumbá aqui, ó. De Lusiane, ó. Lindo, né? Olha só que coisa mais linda. Olha aquele pau lá caído. Que bonita a natureza. É tão bonito andar e tão bom andar nesses lugares assim. Distrair a cabeça. A gente nem vê o tempo passar. Quando vê, o dia já foi embora. Olha, pessoal. A fruta direitinho do baru, ó. A gente come a castanha dele. E é bem docinho. O pessoal pega isso aí. A casca dele, a polpa dele, pra fazer outros tipos de coisa também. Olha, pessoal. A represa lá embaixo, ó. Mostrando essa baixada aqui pra vocês. Olha o tanto de pé de piqui, pessoal. É muito pé de piqui. Ó. É muita fartura, né? Nessa época do ano, agora pra frente. Muito lindo, olha. A represa lá embaixo, ó. Ó, lá. Tá vendo? Caiu. Ó, pessoal. Quanto caju aqui, ó. Também. Tô aqui debaixo dessa sombra. Aqui, ó. Que lindo. Um ventinho bom. Um ventinho bom. Aqui. Vou mostrar pra vocês. Passeando aqui nesse passeio aqui. Tão bom aqui na natureza. E aqui tudo picando aqui, gente. Ah, o sol tá tão quente. Tá tremendo, gente. Ó. Ó, meu sobrinho vendendo caju, pessoal. Ai, dá pra fazer doce, suco. Muita coisa boa. Olha só, pessoal. Tanto. Tanto. Olha que lindo. Pé de Baru. Aquele morro, pessoal. Que lindo. Muito bonito, né? Esse daqui, pessoal. Ainda tá cheio de floração, ó. Ainda tá cheio de flor pra dar, ó. Enquanto já tão bastante. Irmã ali, ó. Minhas irmãs. Elas estão tudo ali. Ó. Catando. É. Duas irmãs e uma sobrinha. Minha irmã mais velha. Que é igual uma mãe pra mim. Que é minha outra irmã. Elas são mais velhas do que eu. Tão tudo ali. Olha só que lindo, pessoal. Assim, aquela curva da estrada lá. Que bonito, né? Olha. Lindo. Tá um ventinho fresquinho. Lá embaixo tem mais. As aves verdinhas. Olha só, pessoal. Que céu lindo. Olha que lugar mais lindo. Olha só. Aquela ave amarela de flor amarela lá, ó. Que linda, ó. Olha que coisa linda. Minha irmã reclamando ali. Que o maribondo mordeu ela. Picou ela, né? Tadinha. A conversa. Olha que céu lindo, gente. Olha que lindo. Pessoal, pessoal. Pé de mangaba. Cheio de florzinha. Cheio de mangaba. Ali, ó. Vocês estão dando para ver que o sol está muito forte. Olha. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda. Esse lugar. Olha a paz. E ali lá vamos nós pegar jabuticaba, gente. Olha que lindo. As casinhas do João de Barro. Ó. Tem três. Quer pegar? Vou pegar, galera. Minha sobrinha. Já tem que descer aqui, ó. Que está recorrendo. Jázinha. Olha a minha sobrinha ali mandando descer. Olha aqui, gente. Essa beiredinha. Ó. Aqui é um passeio na natureza mesmo. Para se desestressar, pessoal. Olha lá, Sarima, gente. Olha. Não deu para ver. Olha o tanto. Correndo. Olha só, gente. Vocês veem tudo que é aqui. O lugar está no meio da natureza. Olha, gente. Olha, pessoal. Bem aqui, ó. Na ponta do meu dedo. Olha. Olha que legal, gente. Olha as grãs cantando. Olha. Olha que legal, gente. A Sariema. Ai, gente. Olha a Sariema gritando, pessoal. Olha aqui, ó. Ó, vocês estão escutando, gente? Aproveita aí. Eu passei também. Oi. Tô indo. Olha. Minhas irmãs todas mandando eu filmar. Eu tô aqui. Olha só, pessoal. Ó. Tem umas três. Olha. Tá vendo, pessoal? Pra quem pôs o zoológico, vem pro mato. Olha as outras respondendo. Viu, gente? Olha. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda. Essa prepadeira aqui do mato, olha. E o perfume maravilhoso, gente. Que coisa linda, olha. Olha ali. Vou mostrar pra vocês ali. Aquele ninho de passarinho. Tamo indo buscar jabuticaba. Olha aqui, pessoal. Esse ninho. Esse pássaro, se eu não me engano, acho que é vermelho. E azul. Ou é vermelho e verde. É uma coisa que faz esse ninho aqui. Olha só, pessoal. Tá vendo? Olha. E a Sarinha Matão que canta, gente. Olha. Nessa paneira. Pessoal, esse pé de piqui. Lotado de piqui. E olha aquela... Ali. Eu vou filmar ali pra vocês ali. Bem ali no fundo de flor roxa. Eu vou pra lá. Olha que lindo, pessoal. Aproveita aí pra vocês relaxarem. A natureza é maravilhosa. Olha só. Que coisa linda. E o canto da Sariema. Olha que planta. Ah, que flor linda. Que árvore linda. Da flor linda. Roxa. Muito bonita, né, gente? Ah, esse aqui eu tô recarregando as baterias. Gente, ainda tem muito mais coisa linda pra mostrar pra vocês. Olha. Então, fiquem aí comigo. Que eu vou filmar muito mais aqui pra vocês, tá? Olha quanta florzinha do nosso cerrado. Lindo. Né? Olha. Muitas. Deixou aí que minhas irmãs já sumiram. Subi ali a serrinha ali, ó. Se eu soubesse o perfume, pessoal. Que tá isso aqui? Ó. Demais da conta. Ó, pessoal. Já botecaba aqui, ó. Os pés aqui são imensos, olha. É muito pé. Ó. Vocês estão dando pra vocês verem direitinho. Ó. Olha. Já não vai aí. Olha só, pessoal. A beira do rio bem aqui, ó. A menininha ali banhando. Nesse calorzão brabo aqui. Ela tá aproveitando. O que que é raso aqui nessa pontinha. Olha só, pessoal. Olha o barulho da cigarra. Muita água, né? Ai, deixa eu ir buscar já botecaba ali mais minhas irmãs. Olha só. Pra vocês aproveitarem aí também um pouquinho daqui. É muito grande aqui, ó. Gente, isso aqui é um pé de urucum, olha. Só. Quem é que conhece aí o que faz colorau? Ó. Bem grande. Olha aquele cipó ali, gente. Olha. Só. Olha o cipó. Ó. Isso é um pé de jaboticaba arrancado. Os cachorros quando aumentam, né? Olha uma borboleta lindona. Vê se eu consigo filmar pra vocês. Não consegui, pessoal, filmar a borboleta. Mas filma jaboticaba, ó. Olha só o tanto. Olha só, pessoal. O tanto de jaboticaba. Aqui tem muito. Muito mesmo. Ai, se o vídeo ficar longo, pessoal. Vá assistindo aos pouquinhos aí. Porque é um passe aqui, né? A natureza com vocês. Vamos aqui, pegando. Aqui, ó, pessoal. Olha. Tem uma borboleta. Não é eu, mas minha irmã tá aqui tentando filmar a borboleta. Estamos tentando filmar a borboleta pra vocês. Tem uma borboleta linda, azul aqui. Olha o tanto, pessoal. Eita, agora eu vou sentar aqui. Vou tirar um bocado. Gente, mas tem, ó. Ó. Pessoal, olha o tanto. Olha só, pessoal. Os miquinhos comendo a jaboticaba. Olha. Olha ali embaixo. Pega de baixo. Tô pegando. Aqui tá dando pra pegar direitinho ele, ó. Olha, ó. Três. Eu tô. Olha. Olha, estão aqui comendo a jaboticaba, pessoal. Olha, que gracinha. Tive esse banana. Rezinha. Lá de casa eu peguei miltinho na saca dos outros assim pra ver lá em casa. Ó. Tem muito grande. Aí eu vou arrancar a bumbinha. Onde? Lá em casa. Olha, pessoal. Aí, ó. Ai, amiguinho. Aí, eu vou botando a bumbinha ali, ó. Então, a gente tem que levantar assim, velho. Olha. Eu vou arrancar com essa noite, tá pertinho, tá carregando. Olha lá, filha aí, irmã. Vê. Cadê? Aqui, ó. Ali, ó. Pegou. Pegou a barca. Vai pra frente do pau. Ó. Olha. Olha, daquele dia que tem esse pequeno. Olha aí, gente. Olha. Vocês veem tanto que a natureza aqui tá. Ai. Sol, pessoal. O tamanho desse pé de genitapo. Olha. Olha o barulho. Cheio de flor. Barulho do... Das abelhas. Outro ninho ali, ó. Pessoal, olha. Ó. Outro ninho de passarinho. Ó. E olha o barulho das abelhas. Abelha, beijaflor. Tudo enquanto. Olha o tamaisão. Olha. Olha a grossura, gente. É coisa de muitos anos, né? Ó, pessoal. A grossura. Nós, pessoal. Atravessar ali. Olha só. Atravessar ali, ó. Tirei o tênis. E vamos entrar ali. No rio. No rio. Olha. Olha só, gente. Olha. Ai. Olha só. As aventuras. Saí, pessoal. Saí. Pessoal, pessoal. Aqui, ó. Jaca. Olha. Muita jaca, pessoal. Ó. Olha, pessoal. Muita jaca, ó. Esse passeio. Olha aqui, pessoal. Que lindo. Ali atrás é um pezão de manga. Mais pé de manga. Olha. Olha só, pessoal. Que lindo. Aqui, ó. É o lugar. Na beira já do lago, ó. Do rio, né? Rio Curumbá. Aqui, pessoal. É um condomínio. Aí, minha irmã tem lote aqui, ó. Tem uns lotes aqui. Ela tá construindo. E olha só. Eles estão lá. E agora eu vou banhar. Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. E a gente tava lá naquela mata ali, ó. Pegando jabuticaba. Aí, o condomínio da minha irmã é ali, ó. A casa da minha irmã. Lá onde tá aquele pé de árvore ali, ó. Tá vendo? Lá onde tá aquele pé de árvore ali. Aí, ela vai construir. Começar a construir. Aí. Pensa na maravilha. Nesse calorzão que tá fazendo. Tomar um banhozinho gostoso. Olha. É que é muito grande. Mas lá na beira do deck. É. Ali, ó. É. Tá meu cunhado. Meu sobrinho. Minhas irmãs. Aí. Lá na beira do deck lá. É. É raso. Aí, elas estão lá banhando. Aí, eu vou banhar também. Aproveitar um pouquinho. Porque a gente já, assim, vai embora. Hoje foi um dia de muito passeio. Muita aventura. Aí, eu não vou filmar pra vocês a gente banhando. Porque aproveitar um pouquinho, né? Assim, pelo menos refrescar. Porque é muito calor, gente. Calor demais da conta. Aí, praticamente, aquele lugar ali é só uma mata de gente, de plantas, de abuticaba. Muita coisa. Aí, depois, talvez daqui pro final de semana eu volto de novo. Dependendo da folga do meu esposo. Aí, a gente vem de novo. Pra... Aí, eu filmo mais um pouquinho pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostou, deixe o like. Curte, compartilha. Comentem aí o que vocês acharam. Porque, pra mim, foi muito bom. Recarregou as baterias. Aí, voltar pra casa, né? Porque meus filhos estão pra escola. O esposo tá em casa. Então, o esposo toma conta. E eu vim aproveitar um pouquinho com as irmãs, né? Aí, domingo, no próximo final de semana, a gente vem de novo. Com a família toda pra aproveitar. Né? Só pra consciência não ficar pesada. Que os filhos não vejam. Mas, é muita água. Olha esse marzão de água aí, pessoal. Olha. É muita água. Então, vocês fiquem todos com Deus. A paz de Cristo a todos. Tchau. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De ver um pouquinho desse lugar aqui. Minha irmã tá lá. Tá aproveitando. Minha irmã é farrista, gente. Se ela pudesse, ela me carregava toda semana pra algum lugar diferente. Pena que quando a gente tem família e filho, né? Não dá pra vir por causa da escola. A luz dela já tá tudo criada. Já tá aí com os netos ali. Né? Aí, eu falo sobrinho, mas é neto. Então, tem mais é que aproveitar mesmo, né? Beijo grande no coração de todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. A paz de Cristo a todos. Tchau. 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 Tchau.